Música Cemitério É, aqui é o cemitério, gente Olha que bonito aqui Tá tendo drift hoje Olha, ou é corrida Tá tendo corrida, eu acho Era mais fácil eu ter ido ali por dentro Era mais fácil eu ter vindo por aqui, né? Esse aqui é um cemitério Olha o barulho do... Os carros estão correndo Aquelas flores brancas lá são bonitas Olha o barulho do Speedway Tá tendo corrida Essas... essas flores... essas árvores Ai, Eleni Caiu Eita, Ju Obrigado Essa terra aqui tá muito fofa E daqui que é melhor É, esse aqui é um cemitério Que bonito nem parece isso aqui é uma parte olha as árvores ali que bonita está tendo corrida hoje no Speedway por isso que está esse barulho essas árvores um ano que ela ela sai essas flores e ela dura um dia e aí e aí